Olha só, agora nesse exato momento uma unidade de resgate do corpo de bombeiros está saindo aqui da rua Guanabara onde prestou os primeiros socorros a uma vítima que estava conduzindo aqui essa motobis segundo informações da motorista do veículo, o condutor da moto vinha aqui pela rua Guanabara acabou atravessando aqui a preferencial, vindo então a colidir o palio vermelho que está mais ali na frente ela não quis gravar a entrevista, mas me explicou que estava vindo devagar aqui pela Duque de Caxias quando se deparou com a moto, mas que não deu tempo de frear e acabou batendo no motociclista e também rodou o carro aqui na pista e bateu no outro veículo, naquele Fiat ali que estava estacionado ali naquele local, ela permanece aqui na rua, tentou conversar já com a esposa da vítima para poder aí ajeitar a situação dos prejuízos, eu conversei agora há pouco com um dos médicos aqui do corpo de bombeiros e ele falou que a princípio não teve uma fratura exposta mas ainda vai verificar conforme os exames feitos lá no pronto-socorro João Paulo II também serve de alerta para os demais motoristas e também motociclistas nessa época de chuva para se atentarem tem aí um cuidado ainda maior para andar um pouco mais devagar no trânsito vamos salientar aqui também, reforçar o aviso ao telespectador que depois que a Duque de Caxias se tornou preferencial, o índice de acidentes também continua muito grande tem alguns motoristas aí, motociclistas que ainda não se adaptaram a essa nova rota aqui da Duque de Caxias e olha, a polícia de trânsito ainda aqui permanece no local conversando ainda com alguns familiares da vítima e para acertar aí a situação de documentação, essa situação de praxe com imagens de Eduardo Lima e Eliane Alves para o Rondônia Urgente